Abertura Novamente juntos, no plantão de respostas. Dona Nina, como devemos nos portar diante dos escândalos na política, na educação, na família, enfim, na sociedade? Bom, os escândalos hoje sempre aconteceram, mas hoje eles estão muito mais perto de nós todos, porque a internet nos aproximou, o mundo ficou pequeno. Então, o que antigamente levava um tempo para que a palavra trouxesse seus frutos, hoje através da internet, ela é rápida. Então, nós vemos que a tecnologia trouxe também este problema. Não é que talvez haja mais escândalos, eles sempre aconteceram, mas eles estão mais próximos de nós. E nós não estamos sabendo conviver, muitas vezes, com essa proximidade. Nós vemos que estamos assustados com tantos escândalos. E Jesus disse que eles teriam que vir, mas ai por quem eles viessem. E os escândalos hoje estão dentro da nossa casa através da tecnologia moderna. Então, nós estamos mais perto deles e não sabemos como conviver com eles. Então, o que são, afinal, os escândalos a que Jesus se referiu? Os escândalos são exatamente quando as pessoas trazem à tona, muitas vezes, coisas que estão encobertas. Ou que deveriam ser descobertas. Mas, é preciso ter muito cuidado nestas ocasiões, porque Jesus também disse, os escândalos devem vir, mas ai por quem eles venham. Então, se nós somos responsáveis de um escândalo que não deveria acontecer, nós também temos a nossa parcela de culpa. Podemos avaliar a gravidade do escândalo pela sua repercussão? Claro, podemos, porque às vezes é tão grande. Por exemplo, na corrupção, o montante de dinheiro é tão grande que nos assusta. Então, é um escândalo, porque este fez tantos trilhões, tantos milhões de desvio de dinheiro. Aquele fez um escândalo que nós nunca ouvimos tão grande. Então, a repercussão surge como um eco dentro de nós todos. E isto descontrola, muitas vezes, aonde é, ou na família, ou seja lá onde for. Por que os escândalos fazem parte dos mundos de expiação e provas? Porque nós não sabemos conviver com o problema que nos desagrada. Ou não sabemos conviver com as ambições, com o descontrole, com as imperfeições, enfim. Então, motivamos muitas vezes, crente, que nós temos poder para acabá-los. É um mundo realmente inferior. Por exemplo, um homicídio, um escândalo que causa tanta repercussão, é necessário que ele aconteça? O escândalo tem que vir, porque às vezes o problema está encoberto. Então, ao ser descoberto, é como uma fogueira, solta suas labaredas. Agora, se você assopra, o fogo cresce. Se você toma cuidado, vai se consumindo e acaba. Este é o cuidado. Nós temos que observar, analisar, porque muitas vezes ele também esclarece. O que Jesus disse a respeito das pessoas que simplesmente se contentam em evitar o escândalo? Isso também não é omissão? É, a omissão em qualquer situação, ela é errada. Você tem que tomar uma posição. O difícil é tomar a posição certa quando tem um escândalo. Se você fica, como nós dizemos, em cima do muro, e isso acontece muitas vezes. Nós temos observado que muitas pessoas se acreditam em espertas e elas ficam em cima do muro até que a coisa se resolve. Quando a coisa está resolvida, elas dão a sua palavra. Então, é um tipo de hipocrisia. E ela existe em todos os campos. Qual o papel dos espíritas diante dos escândalos? Calar-se ou manifestar-se? Usar de bom senso. É, exatamente. O bom senso pede que você não assopre a fogueira, mas também não atisse o fogo para que ele possa arder. Então, o esclarecimento, o bom senso. Quando acontece alguma coisa, referente a que muitos espíritas estão envolvidos, é preciso ter cautela e bom senso. Não omissão, mas cautela. E sobre as imperfeições morais, também são uma forma de escândalo? Quando elas são descobertas, se tornam escândalos. Quando elas estão cobertas, não. Às vezes, a pessoa parece um santo. Mas depois, quando vem à toa nestas imperfeições, aí a gente observa que o escândalo está feito. Como fazer? Não tem mais remédio. É exatamente o aprendizado que nós temos quando o escândalo surge. Ficar remoendo e falando, as coisas já aconteceram. Vamos tomar cuidado e ver de que maneira nós podemos evitar que ele cresça. Vivemos uma época de escândalos sem precedentes. Até quando vamos ter que conviver com eles? Sempre. Nós temos um mundo de regeneração e prova. As criaturas humanas e dentro de nossas imperfeições, nós promovemos de acordo com as nossas crenças, do nosso objetivo. Então, nós temos que aprender a conviver da melhor maneira possível. E o que fazer quando somos nós que provocamos o escândalo? Isso é que nós não devemos fazer. Tomar cuidado para não provocar escândalos de repercussão, muitas vezes, que vão trazer consequências gravíssimas. Nós observamos que, mesmo no evangelho, nós vemos que os apóstolos também conviviam assim. Porque o convívio entre eles não era totalmente harmonioso. Então, às vezes, chegava até Jesus, um falatório, uma coisa. E ele contornava, mostrando as coisas. A omissão não pode acontecer. Mas também, a pessoa está atiçando, ele vai se comprometer no mundo espiritual. Os espíritos desencarnados também atuam para que os escândalos venham? Sempre. Nós observamos que, quando o escândalo está armado, as pessoas perdem a noção. E elas fazem um alvoroço. E aqui na Terra, sempre tem aqueles que batem palma. E o mundo espiritual também. Os espíritos com menos evolução se aproveitam a esta fogueira. Então, isto é natural. É correto dizer que, em épocas como a que estamos vivendo, de surto evolutivo, de grandes transformações, os escândalos sucedem com maior frequência? Não, os escândalos são, como nós dissemos antes, são mais perto de nós, através da tecnologia moderna. Mas eles sempre aconteceram. Mas se eles estão encobertos, aquilo parece que não existe. Quando vem a tona, então, todo mundo opina, todo mundo fala e é o escândalo. A evangelização das almas é muito importante. Nós vamos saber como nos conduzir, através das situações e de que condição nós estamos agindo, aceitando, fazendo ou esclarecendo. A imperfeição moral faz com que a criatura que está envolvida, muitas vezes, se avore indefensor. E ela causa muito mais escândalo do que ele existe. A senhora teria algum exemplo onde Chico Xavier se deparou com algum problema que pudesse trazer dificuldades para a doutrina espírita? Olha, o Chico era um líder espiritual. Então, é natural que ele se visse, muitas vezes, envolvido de maneiras que o Chico falou, o Chico disse que não era verdade. Ele sabia se conduzir. Se a coisa era de menos importância, ele deixava que o tempo resolvesse e não se posicionava para se defender. Mas, em certas situações, ele teve, sim, que se posicionar. E foi importante o posicionamento dele. Uma das coisas muito importantes foi quando aconteceu a dita adulteração do Evangelho em que se via envolvido ele e o Herculano Pires. Isso aconteceu porque umas pessoas da FESP vieram conversar com o Chico e pediam opinião dele o que ele achava da mudança de algumas coisas que estavam no Evangelho. E o Chico falou que certas palavras realmente traziam duplo sentido. Essas pessoas editaram o Evangelho. Aí, quando o Herculano viu, realmente havia muita coisa alterada. e começou o escândalo envolvendo exatamente tudo. Envolvendo doutrina, espíritas, instituição, pessoas. E o Chico teve que tomar um posicionamento. Este é o problema. Como a coisa aconteceu aqui em casa, Eu, Chico, chega de Uberaba e traz uma carta dizendo que ia enviar o Herculano para que saísse o livro que hoje nós temos através de Chico Xavier e Herculano Pires na hora do testemunho. Era exatamente na hora do testemunho. E eu disse, Chico, mas praticamente você está assumindo aqui uma culpa que você não teve. E o Chico disse, Nena, quando a fogueira está armada, porque o Herculano tinha uma coluna na Folha de São Paulo que o Chico mandava as mensagens. E esta coluna veio todo este escândalo e na coluna saía. Então, tornou-se realmente público. E o Chico disse, isso vai ser prejudicial à doutrina. Mas o livro tem que sair, porque no futuro este livro vai ser muito útil. E pouca gente sabe que foi Chico quem estimulou o Herculano a que saísse o livro. E o livro é muito importante, porque a frase do Chico, quando ele me deu a carta para ler que está no livro, ele disse, ele será muito importante no futuro. Chico telefonava para Herculano e só soube depois através de Heloísa, insistentemente que o livro devia sair logo, exatamente para apagar a fogueira. Mas o Herculano demorava para editar o livro, talvez até para não incluir Chico no meio. Ele disse que eles estavam com poucas finanças para poder editar o livro. E o Chico ajudou a financiar para que este livro saísse. Tão importante foi e exatamente acabou, acalmou a fogueira e a coluna também da folha fechou. Então, os responsáveis, quando acontece isto, e o Chico, não sei porquê, ele se sentiu também que talvez ele devia ter impedido os companheiros a fazê-lo. Mas eu sei que o Chico se viu enfovido e ele tomou providência. Então, muitas vezes, o que nos parece errado, ele vem à tona. Eu fui reler o livro, agora. É a hora do testemunho. Então, nós vemos que até Pedro, na hora do testemunho, negou Cristo três vezes. É difícil. Quando o escândalo está armado, muitas vezes, a gente tem que recorrer a uma coisa que não somos nós. Porque nós, aqueles que estamos mais dentro e perto do fogo, assopramos. Muitas vezes, a justiça tem que entrar. Porque ela tem leis, ela tem poder, ela também favorece a vítima. E, às vezes, ela dá muito menos golpes àquele que erra do que nós próprios com a palavra. Muitas vezes, nós somos mais cruéis que a própria justiça. Os companheiros se agridem, brigam, são mais cruéis. Então, aquele que não tiver medo, não deve ter medo de entrar numa justiça. E o Chico disse, quando necessário, é preciso. Então, o escândalo, a gente observa que até na política, muitas vezes, eles têm que recorrer a pessoas de mais alta categoria para que essas leis possam serem executadas. Dona Nena, se hoje nos depararmos com alguma situação que possa trazer problemas dentro do movimento espírita, dividindo opiniões e causando conflitos prejudiciais à doutrina espírita, como proceder? Com muito equilíbrio. Exatamente, nós não somos, não temos o poder, nenhuma instituição espírita tem o poder de decretar ordens. Mas nós temos condição de defender a codificação. E a codificação deve ser defendida. então, é preciso ter cuidado porque muitas vezes aquele que se alvora indefensor também tem o que nós dizemos culpa no cartório. É preciso ter cuidado e bom senso. infelizmente, nós nos deparamos com escândalos hoje e sempre. Vamos tomar cuidado para que eles não desestruturem aquilo que o evangelho de Jesus vai construindo pouco a pouco e muitas vezes nós destruímos e queremos destruir num segundo. Mas a codificação é bem maior do que qualquer escândalo que possa vir à tona. Vamos tomar cuidado. Vamos ter bom senso e, acima de tudo, amor e respeito à codificação. Até sempre, queridos companheiros. tchau. tchau. tchau.